Nós vamos agora para Jatai, você vai ver a imagem de realmente um acidente, um motorista gente, sem habilitação, embriagado, quase mata uma criança de 4 anos de idade. Olha, de acordo com o motorista, ele trafegava ali pela rua 14, lá em Jatai, e de repente quando ele virou, acabou batendo de frente com essa motocicleta. Acontece o seguinte, ele não respeitou o sinal de pare, ele não tem habilitação, o veículo está sem licenciamento desde 2020, olha que quanta irregularidade num caso só. E aí ele atingiu essa motocicleta, onde estava uma criança de 4 anos que teve fratura na perna direita e também a avó dessa criança de 52 anos, que também saiu ferida, não é isso? A polícia chegou lá e acabou levando o condutor para o pátio da Polícia Rodoviária Federal, onde ele fez o teste do bafômetro, lá constatou que ele realmente estava embriagado e depois ele foi conduzido para a delegacia em flagrante. É um absurdo, não é? É uma falta de respeito, é criminosa essa ação. Olha, se você vai dirigir um carro, respeite, pare de beber, se bebeu não dirija. Segundo, sem habilitação, bêbado e com o carro, com a documentação vencida, aí não dá, né, gente? Lamentavelmente não dá.